Quer comprar e vender skins com segurança, pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo, link na descrição. Salve, salve, rapaziada, para quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos. Hoje estamos aqui em um vídeo um tanto quanto diferente, mais um vlog. Aqui no canal estou tendo bastante vlog agora. Manos, basicamente hoje um jogador profissional de CS vai vir aqui em casa. Vai ficar hoje e amanhã aqui. E ó, acabaram de chegar inclusive. Ei menina Chloe, deixa eu atender aqui. Deixa eu atender aqui, dá porcaria. Alô. Opa. Pode deixar entrar. Valeu, tchau, tchau. Aí eles chegaram, rapaziada. Deixa eu ver aqui onde tem mais luz. Eles chegaram. Quem veio foram quatro amigos meus. Eles vieram lá do Guarujá para ficar amanhã basicamente aqui em casa. Vocês vão entender por que a gente vai explicar tudo nesse vídeo. Agora vamos esperar eles chegarem aqui para eu mostrar. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça de já deixar o like. Se inscreve aí no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Lembrando que esse vídeo está sendo patrocinado pelo csgo.net. O melhor site de abertura de caixas atualmente. Adriano, manda aí um clipezinho dos melhores momentos de eu abrir umas caixas. E também de eu divulgando o meu cupom de 35% de bônus no csgo.net. Lembrando que o link do site está aí na descrição se você quiser depositar, obviamente. No que que a gente vai transformar essa Gucci, mano? Numa Ursus Casey Hartnett? Também é interessante a gente pegar. Vai que vem Blue Jam. Deu gol também. Nice, mano. No aprimoramento a gente está com sorte. Eu acho que não vai dar como. Caralho! Mano! Você é louco! Ganhei uma faca com 3 dólares, mano! Nem fudendo! 5 caixas de facas para mais agora, vai. Butterfly Slaughter. 500 dólares no mínimo. Mano! É uma faca top, mano. Aqui, ó. Uma flip top. 34% de chance. Que bom, caralho! E é isso! É isso, papito! Boa! Transformamos 70 dólares em 200 lá na pedrada. Vamos direto ao ponto, então, mano. 5 caixas de facas de uma vez. Eu já nem sabia. Ih! Ai, por favor, CSGO NET. Para aí. Para aí. Para aí. Para aí. Boa, mano. Tá louco. Em som web. 286. Shadow Degg Stopper 160. Mano, deu bom demais. 900. Quase mil dólares, mano. Boa demais. E se você quiser depositar aqui no CSGO.net, o link está na descrição. Clica no botãozinho verde aqui na esquerda e utiliza o cupom promocional SALLO, S-A-U-L-L-O, para ganhar 35% de bônus no seu depósito. Se você quiser depositar por cartão de crédito ou Bitcoin, você clica em adicionar fundos à conta. Se você quiser depositar com skins, você clica em com skins. E se você quiser depositar por boleto bancário ou transferência bancária, você clica em via G2AP e seleciona o método de depósito que você quiser. Lembrando que utilizando o cupom SALLO você participa de sorteios mensais. O sorteio do mês de setembro, mano, é de simplesmente uma AK-47 Fire Serpent Minimal Wheel de 5 mil reais. Para participar do sorteio dessa AK de 5 mil reais, você utiliza o cupom SALLO no CSGO.net. E quanto mais vezes você utilizar o cupom SALLO no CSGO.net, maior é a sua chance de ganhar. Então utilize o cupom várias e várias e várias vezes. Esse cupom é ilimitado o número de utilizações. Aí depois que você utilizar o cupom, você manda a print da confirmação no formulário que tá na descrição. A Klui ficou meio chateada que eu deixei ela apagando. Ó, ó. Cadê? Ó. Ela ficou bem chateada. Olha como é que ela tá linda. Ela ficou muito chateada que eu deixei ela pra dentro, não veio pra fora. Tá. Vou esperar eles chegarem. Vou ficar sentadinho aqui no banco. Até tem um banquinho aqui do lado de fora, vai tirando. Vou ficar sentadinho aqui, ó. Só esperando o Vagbet. Tô escutando o barulho do carro dele, mano. Vou até mais pra frente ali pra ver se é ele mesmo chegando. Fica aqui, ó. Na miúda ali, ó. Ó o menino ali. Ó o Wagner. Ó como é que ele vem. Que máquina, hein, amigo? Vamos ver quem que é essa rapaziada que vem invadir a casa do menino Saulo. Prazer, Vagbet. Vagbet, jogador caro, nem dá tchau direito. Prazer, Léo Gulo. Tá com cara de sono, Léo. Ah, não. Não, não. Ó o Ney também. E aqui o monstro. O menino Vina. Vina, cabelo que é esse, Vina? Meu cabelo, cabelo. Meu cabelo, cabelo. Ave Maria. E, Vag, tá gostando do carrinho? Cara, tô gostando, rapaz. Eu vi que tem até teto solar. Tá tirando onda. Ô, Vina, fala aí. Por que você tá indignado com seus amigos? Eu vim, ó. Um aqui roncando pra pôr. Qual que foi o roncando? Nem show roncando. Mostra o vídeo pra galera do nem show dormindo. Nem show roncando o rolê inteiro. E o Léo aqui atrás só mexendo o celular. E o Vag? O Vag pilotando, mas... Pilotando. Eu tô sentindo uma treta. O Benchão veio com... Ele aqui, ó, tá super preocupado. Vai ligar a luz, olha lá. Nossa! Você abre e fecha a boca. E aí, mas por que você tá puto? Aí, ele encheu no meu saco. Esse daqui dormindo, esse daqui só no celular. WhatsApp, Instagram, telefone, pá. E eu aqui, ó, quatro horas... Vamo pra dentro, vamo pra dentro. Foi mal. E o vizinho já tá... Vamo embora. Vamo embora pra dentro, vamo embora pra dentro. Ó a multa, ó a multa. Já chegou... Vamo embora, vamo embora. Aí, aqui dentro, termina de contar, Vina. Você tava falando, chegou na frente. Esse daqui encheu no meu saco, esse aqui dormindo, esse aqui, inteiro celular, WhatsApp, Instagram. E eu lá, quatro horas olhando pro celular, vira esquerda, vira direita, vai reto. Aí, chega na porta do condomínio, eu falo, liguei pra você, né? Falei, é pra entrar no condomínio? Esse aqui, não, não, é pra ficar aqui fora. Aí, você ficou tiltado. Aí, ele pegou o celular, ele pegou o celular, eu olhei o posto, ele falou assim, ó. O celular, joguei todo o celular pro banco de trato, aí eu falei... Aí, o porteiro ligou aqui e falou assim, é o Fagner. O Fagner. Aqueira do Corinthians. Rolou, vinha. Aí, eu vou mostrar a casa aqui. Ô, Vina, apresenta-se. Ele que é o profissional do CS, galera. Apresenta-se, o que que você faz, David? Apresenta-se, eu só comecei faz uns seis meses de jogar CS profissional. Mas, tá o melhor do Brasil. Melhor jogador do CS. Ele é o melhor, com título e tudo? Sim, sim, sim. Ó, então, já mudou o título. Já virou o melhor jogador do CS do Brasil, vem na minha casa. Eu vou estar o Solão. Não, prazer recebê-lo na minha casa. Ó. Vai tirando. E ele já mandou como? Já acende o Roche. Já monta o Roche. Qual que é a sua pergunta, hein? O cara tem espada aqui e outra aí. Não, é que... De samurai? Não, só nas várias vagas. Ah, eu não posso ter uma espada. Ó, você tem tantas espadas assim porque você corta pros dois lados? Sai fora, sai fora. Ó, galera. Basicamente, eles vieram pra cá. Porque o Vague, amanhã eu vou dar um presente pra ele. Será que vai servir, Vague? Peraí, eu vou contar pra galera. Então, pra quem lembra, eu tinha o Audi TT. E a roda do Audi TT minha era mexida. E ele comprou um carro da Volks. E pra quem não sabe, a Audi é da Volks. Então, a roda mexida do meu Audi provavelmente vai servir no carro do Vague novo. Tô torcendo, tô na torcida. Será que vai ficar bom? Acho que vai. Isso não servir? Ah, ele vai me ver que já comprou. Mas aí, você trouxe essa cambada de gente pra minha casa. Como é que você vai levar embora a roda? A roda? Não, porque o Scar vai perder. Eu posso dar spoiler? Já perdeu um spoilerzinho? É. O Léo Gulo vai vir dirigir a nova nave do Vinoka. Opa! Vina vai comprar amanhã a nave nossa. Zanini. Zanini. Eita! Ó, novidades em breve. Aí, rapaziada, novo dia. Vina não toma banho, descobri. Vague não toma banho também. Léo não toma banho. Nen também não toma banho. Ninguém toma banho. Você foi o único que tomou banho? Que nojo. O Nen foi o único que tomou banho. Você não tomou banho por quê? O outro é o outro. É só na praia. Só na próxima cola. É na praia. Eles são do Guarujá. Eles mergulham na água do mar e já era. É temperado. Então, galera, ó. Ontem eu não consegui explicar direito pra vocês. Porque, pô, eu tava com sono. Quando eles chegaram, 4 horas da manhã. E é isso. Já deu uma dura ali na rua já. O quê? O vizinho chegou. Puto, eê, saulão? Eu falei, opa, 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 desculpa, né? Porque... Estamos errados, né? E, galera, o que a gente vai fazer? O Wagner vai colocar a roda no carro dele. Nossa, Wagner, tá uma fita vermelha no lugar. O que é aquilo? Eu acho meio pá, né? Que merda, hein? Vai pro Instagram aí. Vai pro Instagram daqui a pouco. Esse daí vai pro Instagram. Você sabe qual? Não, não, não. Não, mas você sabe. Não, mas ele vai começar a mexer. Vai pra aquele Instagram mesmo. Vai pra aquele Instagram. Não, mas ficou da hora. Ficou os vaguilão, velho. Eu achei da hora. E o Vininha vai fazer o quê, Vininha? Vai ver carrinho novo? É, vai ver o cara aí. Vamos ver se consegue isso aí. Ô, Vina, eu vou pedir pro você, mano. Você vai, ó, presencial. Você vai avaliar a minha jogabilidade no CSGO. Vai falar se eu tenho um futuro no jogo. Vai, vai, vai. Vai, vai. Aí, ó. Ô, Vina. Hã? Aí que tá, né? Trazer o melhor do Brasil pra casa tem que tratar bem, né? Picanhinha. Picanhinha. E já tão chorando pro calor. Ô, Léo, o que que é? Qual que é? Por Deus, velho. Esse aqui foi lá no quarto, cadê o vixador? Não dá pra dormir. Mãe, cadê ligou o ventrador no meio da noite. Tá com frio. E aí, Vina? Ô, Vina, na moral, vamos dar um trago nesse cabelo. Tá muito ruim. Tá nada aqui, alizinho. Senhor. Aí, ó, Vininha já chegou assim intimando. Quero picanha, quero picanha. Então demorou. Eu já peguei logo a picanha pra ele. Tapioquinha. Espetinho de coração e o resto tem lá em casa. Hã? O que que é isso? Tá portando a dor de novo. Eu sofrendo aqui, ó. Olha o Nen fazendo tatu. Ele vai começar a tatuar agora? Não, não. Choro. Aí, rapaziada, estamos saindo aqui agora. Estamos indo lá no Zanin. Vina vai ver se vai comprar o carro novo dele. Márcia, acha que o Vina vai comprar o carro dele? Eu acho. Uma BM, não é? Uma BMizada. Não. A Porsche. Ih, já deixou. Já deixou como? Vagnelson vai pegar a roda. Vamos ver aqui. Estamos procurando agora a máscara pra nós ir pra lá. Porque não pode andar sem máscara, né? Aí, Vina. Você gostou dessa Mercedona, então? Tá maluco. Deixa eu ver por dentro como é que ela tá. Cê é louco, ó. Cê sabe onde que é a marcha pra mudar, tipo, pra neutro e tal? Aqui, mano. É aqui, ó. Aqui, ó. Cê passa, aqui, ó. Aqui, ó. Cê passa, ó. Pra ré, dirigir, ponto morto e neutro. Cê é louco. Lindona. Tá maluco, velho. Ó, outro carro que o Vina tava querendo era a BM. Cê acha que vai sair de Porsche ou a BM, Vina? Cê acha que é menos de 100 pau essa? Mas o Zaninho vai fazendo o precinho, velho. Vai fazendo... Ó, ó a roda preta. Mano. Tá bonita essa BM também, hein? Ó. Essa BM, Sauleira. Cê é louco. Olha as rodas dela, né, Léo? Pretona. É bonita. Cê é segonete patrocinar mais, quem sabe, né? Bonita demais, tá maluco. Ó, chegou o cara que manda em tudo aqui. Olha, como é que tá? Ó, trouxe a galera aí pra comprar carro, então, hein? Aí, ó. Ó, eu quero ver o que você tem pra me mostrar, Zaninho. Aquele... É... E aquela Porsche que você tem pra mostrar aí pra nós? Vamos ver, então? Ih, agora que vai vender pra você, hein, Vina? Eu não. Só se você pegar o Jeep, no precinho bom. Tabela Fipe. Cê é louco. Aí, Zaninho, é essa daqui que você quer vender pra nós? Cê é louco, hein, Vininha? É só roda, velho. E aí, Vina? É só roda, velho. Tá maluco. Que ano que é, ô, Zaninho? 16, mas nova que a minha. Ó, lacrado, G5. Nu. Vina, se você olhar por dentro, você já sai com ela. Não é melhor nem ver? É melhor nem ver se não for comprar. Ô, meu. Nem olha se não for comprar. Nem olha. E aí, Léo? E aí? Meu pai errei na minha quebrada lá, viu? Imagina chegar na cadeia que você foi preso com essa daí, Léo. Nossa, eu viro rei. Misericórdia! Olha aqui. Ô, Zaninho, já leva o cadeirinho de bebê? É, vai fazer o filho esse daí. É, uai. Já leva a cadeirinha de bebê, leva tudo. Já pode dar a chave, né? Porsche macanzeira. E aí, Vina? Já pode dar a chave. Já fica aqui do lado, só pra ver se combina. Fica do lado do carro e dá um sorrisinho. Só pra ver se combina. Agora vem aqui na frente do carro. Agora o outro aqui na frente do carro. Só pra ver se combina com ele, né? Às vezes não combina. Vamos ver. Vamos ver, fica do lado aí. Pode combinar qualquer um, velho. Será que combina com o Vina? De 99 anos aí. Ficou que eu... Ô, Vina, até que seu cabelo não ficou tão feio assim. Mano, olha isso daqui. Se o Vina não levar, eu troco meu Jeep nisso. Tá maluco? Mano, esse interior é um absurdo. Olha isso aqui, mano. É 4x4, Zaninho? É 4x4 o bagulho. Tem como colocar off-road. Mas se enfiarem um carro desse no barro... Nem fuder, né? Tá louco. Olha aqui, mano. Tem como rebaixar o carro. Vê se vai rebaixar mesmo. Não abaixou, não? Ô, Zaninho, esse carro aqui, a suspensão eu controlo? Pneumática. Abaixa, levanta. Tem quadro doce, segurança. Tem M Sport. Ela passa no Sport, mano. Mano, tá completo o bagulho mesmo. Nem o meu carro não tem esse tanto de botão aqui, não, mano. Tá tipo aquela panameira que eu peguei aquela vez, mano. Tá, tá, tá. Você tá maluco. Você é louco. Você tá maluco. Vamos ver o que o Vino vai fazer. Ó a briga. É isso aí, não tem nada. É que eu mostro a conta. Ó a briga, ó a briga. Ô, Vino, explica o que tá acontecendo aí pra nós. Eu cheguei aqui. Gostei do carro. Você falou, gostei do carro. Esse é o branco que tá lá fora. Esse é o branco. Aí foi lá. Não, eu quero ver a Porsche. Aí eu quero ver ele chegar. Acho que eu vou pegar. Irmão, é pau-pau. Chegou aí. Aí o Vague já chegou, comeu. É meu. É porque tem dinheiro, né? E é fácil. E aí, Zanin, vai vender pra qual dos dois? Vão sair no morro aqui pra ver quem vai pegar o carro. Pode ser o seguinte, então. Dá um carteirão nessa aí naquela. Eu não tenho carta. Eu compro a rodilhinha. Não tem carta. Não tem carta. Ele tá comprando sem carta. Aí, Vague, já vai pegar o recipinho e compra e venda? Aí, galera. O Vague foi tentado. Tentação. Vai trocar o jetinha dele numa BMW. Tá maluco, hein, Vague? BMWzou na roda preta. Eu curti. Ó, agora é papo sério, irmão. Curti que é aquela BMW. E, mano, se você meteu o G5 dos lados, o G20 na frente, fica Dark BMW, tá ligado? Tá maluco. Aí, galera. Tamo aqui. Esse carro aqui é uma Porsche Macan. Vininha tá como? Tá querendo demais. Só que esse carro é do Zanin, então ele deixou a gente dar uma volta, ele falou que vende pro Vininha. Vamos ver qual que é da fita, ó. Vamos ligar aqui. Primeira coisa, vamos desligar o som. Primeira coisa, né? Aqui, tetinho solar. Vamos ver qual que é da fita. Panorâmico? Não, é panorâmico. Eu acho que é. Acho que abre tudo. Ah, dá pra tirar uma onda. Nossa. Não tem o que fazer, né? Não, pera aí. Deixa eu ver. Aqui, ó. Agora o teto de verdade. Ô, louco. Ainda abre. Panorâmico ainda abre. E olha até onde que vai. Mano, o que que tá acontecendo no Brasil? Mano do céu. Colocar o cinto, tem que colocar o cinto, Vininha. Segura aqui, então, pra mim. Ó, outra coisa aqui, ó. Ó, mostrar pro seguidor do Vino. Olha o GPS aqui. Ô, louco, bicho. Mano, esse carro aqui é violento. Tá maluco. Ô, louco. O carro abaixou. Tá abaixo, ó. Tá sentindo o carro abaixar? Ó, o carro abaixou, ele vai dar um... Dá ali. Vamos ver aqui qual que é da fita. Mano, é muito gostosinho. Olha isso, mano. O que que tá acontecendo? Tá com isso o filme na frente? Tá vendo, né? Tá com o G5 na frente. G5 não, G20 na frente. Mas não pode, né? Não pode, não pode. Mas ninguém fica sabendo, não. Já avisei que vai dar... Ué, gostosinho. Sabe por que que eu gosto de cavalo, assim? Ah. Porque, mano, você passa no paralelipipo. Dane-se. É SUV, né, mano? O bagulho é bom. Olha, e o banco, ó. É no botãozinho que levanta o banco. Sim, sim. Levantando, passo, suave, hein? Que isso. Agora que Porsche é Porsche, né, mano? Puta carvão. E aí, vira aqui, ó. Mano, eu queria muito deixar você dirigir, Viana. Só que como eu não tô com carta ainda, é maravilhosa. Maravilhosa, cara. E o Zanin comprou pra ele usar, então ele não ia comprar besteira. Ele não ia comprar carro zoado. Carro zero bala. Ó, tá com 40 mil quilômetros rodado. Um carro de 16, tá muito bom. Ou é a Porsche ou é a BMW, hein, rapaziada. Olha se é a BMW branca, velho. Deus me livre, mano. Ih, cara, você viu como é que ele subiu na carrozada? Eu subi em cima da calçada, porque não tinha mais rampa. Nem fez, não. Nem fez nada. Cê, louco. O que que você achou, Amar? Top. Top? Carraço. Gostei também. Ele é muito lindo por dentro também. Ó o G5. Cê, olha que esfumado, tá, mano. Fecha aí. Olha que top. É, louco. Aí, assim, tipo, tá com o teto, tá, mano. Tá muita luz ainda, não tô curtindo esse ambiente mais clarinho e tal. E tem isso filme no teto também. E vem e fecha, mano. Mano, esse carro tá... Ah, e tem TV, mano, no bando? Aqui? Não. Ah, achei que tinha TV. Tem, não. Eu vou pra frente? Tem, não. Olha que louco. Eu empurrei pra frente? Mano, é que louco, mano. Olha a quantidade de álcool em gel do Zanin. Nem tá com medo do Covid esse, ó. Aí, Vina, fechou o negócio do carro? Fechei, BMW zona. A BMW branca, o motor dela é absurdo, Zanin? Absurdo. E quem ganhou a aposta, fala pra mim. Falei, apostei com ele, que eu vesse a minha saída aqui com o carro. Ganhei a aposta dele. Quanto? Valeu, meu carinho. Quanto que vai... Pô, que... Pô, cargou mil, pô. Mil conto. Mil conto. Mil conto no desconto. E quem vai pagar a aposta é o Solão, não é verdade? Vai fora. Isso aí que paga. Aí. Aqui, ó. Vai ter que fazer dinheiro com a minha banca, rapaz. Senão eu tô ferrado. Vamos mostrar o seu carro lá, Vina? Vamos lá, vamos lá, vamos lá rapidinho. Ó, tô até atrasado aqui, esperando os caras. Duas horas pra escolher o carro. Tava querendo o Porsche. Aqui, mano. Tava querendo. Isso aqui, ó. Aqui, ó. O que tem que fazer? Ó, oi. Reis, seu cigonete, por favor. Tenho mais salário. Mais dinheiro, por favor. Se liga, rapaze, no carro novo do Vina. Mano, é bonito. O que você achou, né, hein? Muito louco. Puta do caralho. Bonito, hein? E aí, Vina? Mete umas rodonas pretas. É, louco tá aberto. Será que tá? Olha aqui, mano. Interior cinza. Meio branco. E aí, Vina, gostou? Chorar, mano. Só liga e dá uma acelerada. Vai, Vina. Tá emocionado, Vina? Bota o pé no freio. Vai, entra aí. Tá com a chave. Seu carro aí, pode pisa no freio. Ô, Vina. Tá emocionado? Pisa no freio. Ó, Vina emocionado aí, rapaziada. Primeiro carro dele vai ser uma BMW. Só o que imaginou. Só acelerar, vai dar uma pisadinha. O moleque é merecedor. Já tô aqui, conquistou a BMW. Vai vir muito mais aí, Vina. E aí, Salão? Aí sim, Vina. Eu sou a BMW, Salão. Absurda. 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 Parabenzinho, toca aqui. Parabéns, Gina. Parabéns. Aí, ó. Guerreiro, moleque. Merecedor. Aí sim, cara. Carrão violento. Tu merece, moleque. Isso, mano. Vindinho. Então é isso, galera. Olha só. Eles vieram, passaram o dia. Gostou na minha casa, né? Da hora demais. Vieram aqui, passaram o dia. A Vininha tá aqui fazendo massagem agora. Vô, Vina. Deixa eu configurar aqui pra você fazer uma massagem legal, ó. Olha, mãe. Aí. Coloca o bracinho aqui dentro aqui, ó. Que ele faz massagem no braço também. Completíssima. Completíssima. Gostou, Vina? De conhecer minha cidade, conhecer minha casa, tudo certinho? Muito louco. Sabe o que eu queria fazer? Hã? Que mal merguilho. Que isso? Olha, cara. Aí, vai. Curtiu? Amanhã a gente tá indo embora. Amanhã eu tô indo pro Guarujá. Eu não vou embora comer, não. Pô, eu tô tratado mó bem. Picanha, né? Pardinha com o bracinho. Pô, galera, conta a galera como vai comentar. Pico vaco, só fica sem camisa. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Mas, mas, ó, 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 ele tá fazendo de Guarujá só porque ele tá fortinho aí. É, então. Olha lá, olha lá. Tá perdendo minha canela. Olha lá, olha o tamanho do bichão. Ó, nem vou contar o que ele tá usando. Procurei o banheiro, não sei se era ali ou se o banheiro ficou planca. Olha aí, que banheiro? É só suplemento? É suplemento Yakulti Todinho Danone Yogurti. E aí, e as outras paradas? As outras paradas é o whey, proteína, glutamina e BCAA, mas aí a gente prefere... Então, vamos ver como é que tá as picadas aí. Picada. É no glúteo. Não tem picada aqui, né? Ou será que não? Então é isso, galera. Recebi a visita deles e amanhã eu tô indo levar a má pra cidade dela e vou pro Guarujá. Vou gravar bastante conteúdo lá na Trivela House também. Então é isso, rapaziada. Eu, Bruno Nesco, um beijão do saldo pra todos vocês e fui. Tamo junto, men. Tchau, tchau.